Olá, eu sou Débora Coll e começa agora mais um programa. O assunto de hoje são os presídios brasileiros. Atualmente no Brasil tem quase meio milhão de presos distribuídos em 300 mil vagas no sistema prisional. Um déficit de quase 200 mil vagas. Para mudar esse quadro e melhorar as condições dos presídios do país, o governo federal investe no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, que tem entre os principais desafios a criação de mais de 40 mil vagas em penitenciárias e cadeias públicas. Augusto Rossini, diretor do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, vai nos explicar o que está sendo feito nesse sentido. Muito obrigada pela presença, diretor. Eu que agradeço a oportunidade. É o seguinte, com um déficit de 200 mil vagas nos presídios brasileiros, como é que dá para acomodar tanta gente? De que maneira é estabelecida para... Qual a maneira estabelecida para acomodar tantos presos? É, por isso, mesmo essa preocupação do Ministro da Justiça, que atendeu uma determinação da Presidenta, no sentido de melhorar. Veja que o nome do projeto, do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. A função dos Estados, a missão da questão prisional é do ente federado, da unidade federativa. O governo federal apoia, através de repasse, através da instituição de políticas que vão chegar a esse desiderado. É verdade, a conta não fecha, são 500 mil pessoas presas em 300 mil vagas. Aí você tem as unidades, as celas cheias, locais inadequados, e esse é o desejo. Esse programa não vai atingir a meta inteira, ou seja, 200 mil, porque nós entendemos que não é só construindo presídios que nós vamos conseguir diminuir o déficit carcerário. Há necessidade de estabelecimento de outras políticas, além da construção, como a monitoração eletrônica, efetivar a monitoração eletrônica tanto para o preso condenado quanto para o preso provisório. É uma novidade já do mandato da Presidenta, desse Congresso Nacional, que reconhece a remissão pelo estudo, por exemplo, e a monitoração eletrônica como formas de diminuir o déficit carcerário. Além das construções, evidentemente. Só que nós tivemos que estabelecer prioridades. E as prioridades dentro desse grande problema foi o preso em delegacia de polícia. Nós temos aí algo em torno de 50 mil pessoas em delegacia de polícia, o que é muito preocupante. E nós temos 17 mil mulheres ainda em vagas inexistentes. Ou seja, nós temos por volta de 35, 30 e tantas mil mulheres presas. Essa é a prioridade. Construir unidades prisionais, cadeias públicas para homens e cadeias públicas e presídios para as mulheres. Zerar o déficit carcerário feminino e diminuir o déficit carcerário para presos provisórios masculinos. O que, inclusive, até a arquitetura é diferente, né? A presa tem as necessidades, na hora de fazer uma higiene íntima, de ter a sua privacidade. É diferente do homem, né? Como é que é isso? Isso também está dentro do plano para melhorar as condições, né? Veja, quando você constrói a imunidade prisional, você não tem como dialogar com o preso se ele quer ou não quer daquele jeito. Claro. Então, nós temos que partir de outros princípios, né? São princípios gerais dos direitos humanos. Você não pode igualar uma mulher a um homem. Nós somos iguais, mas somos diferentes nessas peculiaridades. Mulher menstrua, desculpem te falar assim. Mulher tem que fazer uma higiene, né? Mulher amamenta quando ela é presa com filhos pequenos. Mulher tem a gestação, tem que fazer pré-natal quando está grávida, quando é custodiada. E nós temos uma tragédia brasileira que é a mulher envolvida com o tráfico de drogas. Não é grande parcela da população carcerária feminina está envolvida no tráfico de drogas. E elas precisam de ter lugares adequados. Nós percebemos que, a despeito dos esforços, tanto das unidades federativas quanto da própria União, no sentido de adequar esses lugares, não houve uma política absolutamente clara nesse sentido. Então nós estabelecemos, inclusive, no portfólio de projetos e nas exigências que a resolução número 9 do Conselho Nacional de Política Criminal faz para que aqueles espaços destinados às mulheres tratem destas peculiaridades. Ou seja, o banheiro para a mulher, por exemplo, ele não pode ser o banheiro igual ao do homem. O homem, nós sabemos que a intimidade dele, da cintura para cima, ela pode ser percebida pelos demais ali. A mulher tem seios, ela tem que ter um local de banho diferenciado para o do homem. Só que também não podemos prejudicar a questão da segurança. Ou seja, é uma ponderação um tanto quanto difícil. E a arquitetura prisional, o nosso setor de arquitetura, com a ajuda dos estados, tem conseguido avançar bastante nisso. Agora, quanto estados e municípios vão receber para a criação dessas vagas? Ao todo, entre construções, tanto de cadeias públicas quanto de penitenciárias para as mulheres e cadeias públicas para as mulheres, algo em torno de um bilhão e cem milhões de reais. Diretor, construção e reforma? Não, construção e ampliação. E ampliação. Mas ampliação não seria uma reforma? Não, não seria. São coisas distintas. Porque na reforma você não tem o aumento das vagas. Na ampliação você tem. A reforma readequa, atualiza, melhora, você pinta, você muda chão, muda sela. Agora, quando você amplia, você cria novas vivências, que são os espaços destinados aos preços que ali estarão. Então você tem qualquer ideia, por conta do custo. Uma vaga, nós vamos pagar ao máximo 30 mil reais. Na vaga de construção e 11 mil 250 para ampliação. Nós vamos fazer um repasse. É teto. Se os estados conseguirem fazer abaixo desses valores, quanto melhor. Eles vão conseguir construir mais vagas. Mas nós percebemos que ao longo dos anos, não se havia uma, assim, nós repassávamos recursos que os estados pediam pelo valor que os estados indicavam. E nós agora fizemos diferente. Tem teto, os estados vão ter que trabalhar assim. As próprias empresas que, porventura, forem licitar, elas têm que entender que nós não vamos repassar além disso. Sempre lembrando que os estados têm que fazer também a contrapartida. A contrapartida é a parte que cabe ao estado, à unidade federativa, dar para a construção. Nós temos limites mínimos estabelecidos pela LDO, que é a Lei de Direitos Orçamentários, para determinadas regiões 10% de mínimo, de 10 a 20, e outras regiões de 20 para cima. De forma que nós teremos, além desses 1 bilhão e 100, pelo menos mais cento e tantos milhões de contrapartida. Ou seja, nós podemos falar em torno de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 200 e tantos milhões, ou 1 bilhão e 300, com as contrapartidas estaduais. O que seriam as contrapartidas? De 10 a 20%. Os estados não vão além disso. Alguns estados mais ricos, mais preocupados... E como é que funciona isso? Os estados, eles têm, depende dos recursos orçamentários. Tem estado que dá o mínimo, de 10%. Repassa. São estados mais ricos, mais pobres? Não, são os estados que têm menos recursos para essa destinação. Eu entendo que, para o político, não é fácil investir recursos dessa natureza para peso. Mas nós sabemos que aquela pessoa presa, ela delinquiu, cometeu crime, foi punida. E detalhe, não tem no Brasil ninguém que esteja preso sem processo. Nós vivemos um regime de direito pleno. Ou seja, pessoas são presas, acusadas, processadas e condenadas. Todas essas 500 e tantas mil pessoas, 514 mil hoje, elas foram processadas no devido processo legal. Então tem que entender isso. E nem sempre... Essa diferença, né? Esse conceito. O senhor repete para a gente, por favor. Nós temos hoje no Brasil, pelas nossas estatísticas, no Infopem, que é um sistema que está lá na página do MJ, www.mj.gov.br, vai até o Depem, o Infopem dá inúmeras informações, como a formação, a raça, a idade e etc. Hoje nós estamos retratando o quanto de pessoas de junho de 2011. Havia nesta data, dia 30 de junho de 2011, algo em torno de 514 mil pessoas presas. Todas elas, aí o meio milhão que você disse no começo da sua apresentação, todas elas, indistintamente, estão processadas, presas por ordem judicial. Embora não condenadas. Essa é uma distinção que eu gostaria de fazer. Nós temos aí, dessas 514 mil pessoas presas, algo em torno de 220, 215 mil pessoas sem condenação definitiva. São os presos provisórios, são os presos processuais. Eles estão denunciados, presos por uma decisão, por ordem de uma cautelar judicial, mas eles ainda não estão cumprindo pena porque não têm a definição da sua condenação. Isso é um problema. E é essa a principal busca desse programa. Diminuir o déficit carcerário para os presos provisórios, especificamente para os presos em delegacias de polícia, que é uma realidade ainda no Brasil. A polícia não tem a missão de cuidar de presos. A polícia tem a missão, a polícia militar, de fazer o policiamento ostensivo e preventivo, e a polícia civil, de fazer a investigação e polícia judiciária. E não cuidar de presos. Nós queremos é tirar os presos das delegacias de polícia para que a polícia civil e em essência possam trabalhar melhor. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Eu que agradeço a oportunidade, com a sua generosidade aqui, com a sua beleza. Muito obrigado, que encanta a todos. Eu também fiquei muito impressionado aqui com o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Eu conversei com Augusto Rossini, diretor do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, sobre o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, que tem o desafio de criar mais de 40 mil vagas em penitenciárias e cadeias públicas do país. Para saber mais sobre as ações do governo, acesse o site do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br E para ver esta ou outra entrevista, entre no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.